E passamos... Ui! Ui, já sujei o fim! Olá, sou a Marta, sou designer de estilo ilustradora do Ateliê Caraca. Com os olhos vendados vou ter de sortear alguns objetos e em 10 minutos fazer algumas experiências de impressão em papel. Vamos ver o que é que sai. Sinto aqui várias texturas interessantes. Ui! Isto parece ser algo bastante reconhecido. Ok, uma esponja, por exemplo, este fio. Vou tirar isto, não sei bem o que é que isto é, mas é capaz de servir para alguma coisa. Ok, acho que vou ficar com isso. Acho que está. Ok, vamos começar. Vamos ligar a contagem de crescente. Ok, vou começar por espalhar aqui um bocadinho de tinta e vou experimentar fazer qualquer coisa com estas bolinhas. Vou tirar a partir disto e vou transferir para aqui. Vamos ver o que é que sai daqui. Uau! Vamos experimentar com outra cor ainda. Uau! Ok, vamos usar o cartão. Vou cortar um triângulo. Espalhamos a tinta primeiro. E passamos... Ui! E passamos para o cartão. Vamos colocar aqui. E já está. Vou cortar outro triângulo. Ok, e vamos agora pôr verde. Já está. Ok. E vamos ainda experimentar com o fio. Vou pôr aqui fio à volta. Ai, já sujei o fio. Já está. Um minuto. Acabou. Ora bem, o que é que vamos fazer mais? O que é que vamos fazer mais? Agora, em vez de carimbos, vamos trabalhar com o stencil. Já está? Já acabou? Oh! Isto ainda aparece? Não. Então, o que é que nós vamos fazer com isto? Aqui, como isto está vertical, vamos cortar aqui. Mas funciona perfeitamente como marca-livros. Aqui. Podemos dobrar a meio. E fazemos um postal. E com isto, vamos ver. Por exemplo. E com o fio. E já está. O nosso convite. E aqui, então, temos várias opções. Ou de presentes, para oferecer no aniversário de alguém. Um postal e um marca-livros. Como veem, é muito fácil fazermos coisas personalizadas. Não precisamos sair de casa. Temos imensa coisa em casa que podemos aproveitar. Por isso, sejam criativos. E explorar, em termos de texturas, de formas, de cores. E realmente é muito fácil e é grátis aproveitarmos os materiais que temos em casa para fazermos uma coisa gira e personalizada. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Domestika nas redes sociais. E se quiserem aprender mais sobre estamparia manual e sobre desenvolvimento de padrões, estejam atentos ao meu curso online na Domestika. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.